Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou falar das consequências disso daí. Bem, primeiro de tudo, qual o papel da primeira-dama? A primeira-dama, ela representa o país. Ela sintetiza o espírito daquela nação. Através das suas vestimentas, do seu comportamento, da sua maneira de lidar com os outros, das suas ações sociais. E aí, eu já deixo para vocês compararem a atual primeira-dama com a Michele Bolsonaro. Primeira-dama durante o período do presidente Jair Bolsonaro. E a Michele Bolsonaro, inclusive, conseguiu construir uma relação com a esposa do Joe Biden. Os presidentes, eles não precisam se admirar para que você tenha esse tipo de relação. Agora, ao que parece, na jancha, falta ter o Brasil no coração. Ela não age de maneira pragmática, de maneira a construir uma relação, ainda que diplomática. Como eu falei, os presidentes dos países, eles não precisam se adorar e se admirar. Mas se você pensar no bem do brasileiro, você vai querer ter uma relação com todas as grandes potências do mundo. Inclusive, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica e bélica de todo o planeta Terra. Agora, vocês conseguem imaginar o Lula se encontrando com o Trump em um desses fóruns internacionais? E a Janja se metendo numa foto, como ela gosta de fazer, ou se encontrando com a Melania Trump, a primeira dama do presidente norte-americano a partir de 20 de janeiro? Difícil, né? E tudo isso aí bancado com o nosso dinheiro. Você imagina só. A Petrobras deu 18 milhões e meio de reais. E Itaipu binacional, mais 15 milhões. 33 milhões e meio. Isso que ainda falta. A Caixa Econômica, a Serpro, outras apoiadoras, dizerem se deram dinheiro também ou não, para financiar esse fiasco internacional que supostamente se diz para combater a fome. E você? O que se faria com mais de 33 milhões de reais para combater a fome? Você compraria comida e daria a quem precisa? Ou formaria um sistema para melhorar a vida dessas pessoas miseráveis? Ou você investiria no Janja Palusa? Mas uma outra coisa muito importante que as pessoas estão deixando de falar é sobre o que a gente já falou daquele acelerado suicídio. Chamou o cara de bobalhão, alguma coisa nesse sentido. Increditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim... Incrível. A gente já chamou aquele suicídio de bobalhão. Isso daí, gente, demonstra que eles não levam a sério aquilo que aconteceu. Você consegue imaginar o Jair Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro chamando o Adélio Bispo de Ah, aquele bobalhão? É claro que isso nunca vai acontecer. Porque aquilo dali sim foi um atentado contra a vida do Jair Bolsonaro. Já esse cara que se matou, provavelmente um doente mental, que se matou utilizando fogos de artifício, que não ofereceu perigo a ninguém, não chegou perto de matar ninguém. Será realmente que eles acham que isso daí é um atentado contra a democracia? Ou estão querendo aproveitar essa narrativa para não deixar ir à frente, devido a sentimentos pessoais deles de vingança, o projeto de lei de anistia? Ou tentando formar uma narrativa para tentar regulamentar as redes sociais? Eu acho que depois dessa bola fora da janja, fica claro para todo mundo que acabou mais uma narrativa. E, sinceramente, o Brasil está longe de ter um governo federal preocupado com os anseios dos brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos. E aí E aí E aí